Quer dó, Mauro, quer dó Deixa-me ser o sol que vai iluminar o teu dia Deixa-me ser o brilho de estrelas nos teus olhos Deixa-me ser a brisa que vai tocar o teu rosto Vou ser o cobertor para aquecer o teu corpo E quando anoitecer eu vou estar aqui Vai ser para valer, não vão te deixar ir Quando estamos juntos os anjos se alegram Porque o nosso amor é tão bonito Deixa-me beijar, deixa-me tocar Vamos dançar à luz da lua Vou te fazer feliz como nunca foste Vamos dançar à luz da lua Aqui me der a parar o tempo E eternizar esse momento Se a música parar vamos dançar ao compasso do coração Se perderes o ar, minha boca te reanima Se eu perder a inspiração, a tua beleza me inspirar Amor ao teu lado, felicidade não é capir Eu sei, não vai queimar e não vai ter fim E quando anoitecer eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Vai ser para valer, não vão te deixar ir Quando estamos juntos os anjos se alegram Porque o nosso amor é tão bonito Deixa-me beijar, deixa-me tocar Vamos dançar à luz da lua Vou te fazer feliz como nunca foste Como nunca foste Vamos dançar à luz da lua À luz da lua À luz da lua À luz da lua